Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Shapes 2. Eu acho que esse aqui é o último episódio que eu vou gravar hoje desse jogo que eu tô gravando. Faz umas, sei lá, umas 5 horas seguidas eu tô gravando esse jogo aqui. O jogo tá aberto aqui sem parar. E aí eu vou dar uma pausinha nas gravações do Shapes. Então esse aqui vai ser o último episódio do Shapes em um tempinho aí. Vamos ver se depois eu volto. Eu terminei a permutadora, né? Então tá ok, ela já tá na posição correta aqui, é a posição que eu preciso. Eu só preciso salvar ela agora, né? Que eu não fiz o save. Vamos criar aqui. Então save nela, ela vai pra parte de plataformas. Ela é a permutadora. Baixo. Cima. Não é isso? O que vem por baixo, é isso, mano. Depois a gente, sei lá, pode ter alguns outros tipos de permutadora. Então ela é essa daqui, a permuta. Ela transforma... Legal é que ele não me dá opções aqui, né? Forma personalizada. Eita, eu posso colar... Ah, então é pra isso que serve o cu, 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 cu. Deixa eu ver. Peraí, deixa assim por enquanto. Permutadora, plataforma, ok, pode salvar. É, só pra gente ter uma ideia do que que ela faz. A peça que está embaixo. Copia. Deixa eu ver se funciona assim, do jeito que eu tô pensando. Vamos abrir os projetos aqui. Biblioteca. Permutadora. Ah, eu tenho que editar. É isso mesmo. Aí, permutadora. Aí, aqui, eu coloco isso aqui. Confirma. Ah, ele já vem pra cá automático e fica aqui o tempo todo agora. Ok. Dá pra substituir, salvar. Aí, salvar. Aí, é de baixo. Eu pego agora a de cima. Copiar. Ah, provavelmente já deve ter gente que decorou isso aqui, né? Essas siglas. Provavelmente. Volto aqui de novo. Caramba, é o botão direito, eu não consigo me acostumar. Confirma. Esse aqui. Salvar. É só dar um trabalhinho, né? E ela vai me resultar em algum desses dois diagonais aqui, ó. Só pra identificar. Copia. Abre aqui. Permutadora. Aqui. Cola. Confirma. Aí. Transforma isto nisto. Né? E o oposto também. Ok. Temos a permutadora. Nossa, meu cérebro já tá fritado já, mano. Ela já tá na posição correta. Eu não preciso nem mexer muito aqui. Só que é o seguinte. Eu preciso separar a parte de baixo e a parte de cima. Como são quatro esteiras que passam por cima e quatro esteiras que passam por baixo. Se eu transformar tudo isso aqui numa esteira só e puxar pra cá. Por que que eu tô puxando pra cá? Não faço ideia. Tá, só pra ter a saída. Depois eu preciso montar elas, né? Mas antes de montar, uma delas tem que ser... Tem que ser pintada. E aí não importa se é a de baixo ou é a de cima. Não importa. Depois eu só dou o giro. Fazer o seguinte. Eu vou puxar essa aqui. Não, por enquanto deixa assim. Não tem problema não. Depois que a coisa eu só... É que eu vou puxar assim. Vou puxar aqui pra baixo. Pra gente trabalhar de novo aqui embaixo. Tá trabalhando pouco espaço não. Aí eu tenho que transformar todas em baixo agora. E uma delas vai ser vermelha. Então a entrada vai ser aqui, ó. Então eu preciso de uma plataforma que o que está em cima venha para baixo. Que é essa aqui no caso. E aqui eu preciso de uma plataforma de pintura. Assim. Vai pintar de vermelho tudo. Ops, tá ao contrário. É assim. Só que invertida, né? É assim, ó. Então as que vier por cima só vão sair por cima ali. E as que vier por... Quer dizer, vão sair... Hum, tá errado. Tira, tira. Vou pintar somente o de baixo. Então é a entrada única aqui, ó. Shift F. Vira pra cá. Assim. Certo? Vamos puxar aqui a tinta. Já tá no esquema. É vermelha. Ela já encaixa aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou puxar uma outra esteira. Que ela vai montar. Que é essa aqui no caso. O de baixo e de cima. No caso eu vou pôr ela aqui, ó. Na verdade tava certo aquela plataforma aqui. Mas eu quero que tire só a parte de cima dela. Ó, porque aqui, ó. Vai sair a parte de baixo pintada. Certo? Então... Pra cá vem a parte de baixo pintada. Tá. Ué? O que que tá dando esse espaço todo aqui? Deveria ser uma esteira cheia. Ai, mano. Ele pinta duas vezes. Puta, eu não acredito. Tá assim as outras? Não dá pra ver, mas com certeza... Putz, tá errada essa plataforma de pintura. Ai... Por isso que tá travando. Eu teria que fazer quatro plataformas dessas então. Pra dar o hate, né? No final. Dessa maneira que eu fiz. Meu amigo. Mano, eu vou ter que montar outra plataforma dessa. Tá, peraí. Vamos montar outra. Fazer uma grande logo, vai. Colocar ela aqui. Vamos fingir que a entrada é aqui. Nossa, mas me zoou muito isso aqui agora. Então a pintura entra pra um lado. Isso aqui... Entra por baixo. Só vai pintar uma parte, tá? Só vai pintar embaixo. Putz merda. Esse negócio agora vai me lascar, mano. Mas que estruturinha... Sem vergonha essa aqui. Então são quatro, né? Então eu não posso colocar elas coladinhas. Seria basicamente a mesma coisa ali, só que com espaço pra frente, né? Não, tem que ser de lado. Seria isso aqui, ó. Entra por um lado e sai pelo outro. Será que dá pra mudar essa aqui, não? Acho que dá pra mudar essa aqui, viu? Acho que ela tá praticamente pronta... É... Acho que eu vou mudar essa aqui. Não vou fazer ali, não. Dá pra mudar. Dá pra mudar. Deixa eu arrancar isso aqui. Arranca isso aqui. Arranca isso aqui. Aqui é o seguinte, ó. Arranca isso aqui fora. Arranca isso aqui fora. Seria dois... Três... Quatro... Não, tem que dar mais um espaço. Então não aprenda esse negócio da esteira saindo, mano. Dois... Três... Quatro... Aí... Passa direto até lá o final. Todos entram aqui. E todos saem aqui já pintados. Vou passar o cano, né? Agora. É isso. Rapaz... Deixa eu refazer esse pedaço aqui. Ante isso aqui fora. Copia isso aqui. Aí, aí, aí. Vai dar. Se eu colocar invertido... Não, não pode ser. Tem que ser uma esteira pra cada um mesmo. Ctrl-C. Teria que vir aqui, ó. Se for aqui, passa um de distância. Se for um pra trás... Aquela esteira lá de trás teria que entrar por cima. Peraí, deixa eu pensar. Se eu colocar aqui... Fazer assim, ó. Ctrl-X. Cancela. Cancela isso aqui. Ctrl-V. Aí, essa plataforma aqui. Ela viria pra cá. Como eu entraria com o cano? Se eu tô ocupando todas as entradas de cano. Peraí. Ctrl-Z. Porque o único lugar que eu tenho pra entrar o cano aqui agora é essa aqui, ó. Não tem como entrar um cano aqui. A não ser que eu realmente aumente com uma plataforma grande, né? Tô querendo fazer compacto demais. Não sei pra quê. Sinceramente, não faço ideia do porquê que eu tô fazendo isso aqui compacto. Se eu mudar pra uma plataforma grande, eu poderia pintar. Nossa ideia, mano. Tô há cinco horas fazendo pintura errada, então. Se eu puxasse tudo isso aqui um pra trás, ó. Colocaria aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. O problema é essa esteira aqui, ó. O meu problema atual. É essa esteira. Mudar o conceito, então. Vai. Vamos fazer diferente aqui. Vou tirar tudo aqui pra voltar meus pontos de blueprint. Desde quando eu colei essa plataforma aqui. Será que dá? Aí. Pronto. Eu já sei que ela tá errada. Então vamos mudar o conceito aqui. O norte tá pra lá. Então vamos fazer o seguinte. Vou utilizar essa aqui, certo? Com a entrada fazendo dessa forma. É que se eu usar ela em pé, eu vou cair na mesma coisa de novo. Né? Que é a área. Se eu usar ela assim, eu tenho uma opçãozinha diferenciada aqui. Conseguiria dar mais espaço entre cada uma. Ó. O meio da plataforma é aqui, ó. Aqui. E aqui. Talvez dessa forma eu consiga até pintar oito linhas, se tivesse. Vamos testar? Um, dois, três, quatro, cinco. É, mas eu não tô levando em consideração que eu tenho que pintar as quatro de baixo, né? Porque eu tô sendo um pouco inocente aqui, ó. Vamos considerar aqui, ó. Um. Tem que deixar no mínimo dois espaços, mas eu vou deixar três. Três, três, três. Isso foi o que eu fiz na outra, né? Só que com menos espaço aqui. Vamos lá. Três, três, três e três. Vou testar agora. Peraí que é só até aqui. Três, quatro. Deixa um espaço pro cano ou não vai precisar? Acho que não vai precisar. Eu preciso deixar o espaço pra esteira, né? Que vai sair. Mas eu acredito que, por enquanto, dá pra deixar colada aqui. Vamos só fazer o teste. Ou eu passo em linha reta. Passa a linha reta até aqui, ó. Aqui a gente repete. Quatro. Bom, se a minha ideia... É, a minha ideia, na real, aqui, era que saísse só as quatro esteiras pintadas, né? Colocando dessa forma aqui, eu consigo fazer daquele jeito que eu tava tentando, mas aí a maneira como as esteiras vão sair é o que não tá me agradando. Deixa eu só orientar isso aqui pro lado certo, que talvez eu esteja... Trovo X aqui. Porque eu acho que eu tô orientando elas pro lado errado, né? Fazer assim pra eu ter uma ideia melhor aqui do que eu tô aprontando. É, as saídas seriam aqui, ó. Aqui. Aqui eu usaria todo o espaço da plataforma e trabalharia tranquilo. E aqui é a mesma coisa. Poderia até pôr uma rampa aqui. E atrapalharia? Acho que não. E aqui a gente trabalharia com as saídas. Sem problema em usar espaço, não, mano. Tô querendo fazer o negócio apertadinho também, às vezes aí. Acho que é isso. Eu consigo misturar tinta com esteira, não, né? Não. Faria sentido mesmo. E aí eu posso dar a entrada de tinta aqui por qualquer um dos dois lados. Aí tanto faz. Lugar aqui mesmo. Aí eu consigo espalhar. Como é que é o conector de tinta mesmo? É esse aqui, né? Só que teria que colocar essa tinta pro segundo andar, dessa maneira que eu fiz, né? Será que é uma boa ideia a tinta vir pelo segundo andar? Eu desconfio que sim. Eu teria que criar uma plataforma pra subir a tinta. Por que que só veio? Por que que tá falhando um aqui? Tem uma tinta falhando. Um, dois, três, quatro. Vai tá certo. Algo me impede que eu faça isso aqui, ó. Deleta aqui. Copia tudo isso aqui, ó. Control-X. Traga pra cá. Algo me impede fazer isso? Nada me impede fazer isso. Inclusive vai ser até melhor. Ops. Impede sim. Ali embaixo a esteira tem que ser uma pro lado. Tá, eu vou fazer aquela alteração ali. É isso aqui mesmo. Deixa eu só ajustar isso aqui, ó. Esse aqui sem problema. Pode encaixar aqui. E esse aqui a gente vai puxar isso aqui tudo. Aí eu não consigo usar a rampa, né? Se eu puxar um pro lado... Não tem problema. Eu não uso a rampa. Pronto. E aí essa daqui agora ela vem em linha reta. A rampa é firula também ali, né? Convenhamos. Certinho. Por que que não tá entrando... Ah, tá, é porque já gastou tudo isso aqui e travou, né? Tá bom. Deixa eu fazer a parte do encanamento. Que vai ser relativamente simples, né? Eu posso ligar todos os canos em um só e conectar tudo. Liga todos os canos. Puxa tudo pra cá. E passa esse cano em linha reta até lá em cima. Certo? Chegando aqui. Aí, ó. Certinho. Perfeito. Copio, colo, inverto. GG. Copia daqui até aqui. Ctrl-C. Shift-F. Colo aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E aí esse cano aqui ele tem que conectar dos dois lados, né? Eu não posso conectar ali, ó. Então tem que ser aqui. Deu bom? Queria falar não, mas parece que deu bom. Então essa daqui é minha base de pintura para quatro esteiras. Aí eu tinha feito com uma plataforma pequena. Realmente parece que não ia dar. Eu... Eita! O que aconteceu aqui? Uma esteira aqui. Uma rampa no meio do caminho. Aí. Certo? Então com isso agora eu consegui pintar tudo. É... Eu tenho que criar uma saída para o lado aqui. Porque eu preciso que a que vem daqui que ela seja somente por cima. Eu preciso criar uma plataforma que só saia por cima. Embaixo para cima. Essa aqui, ó. Eu preciso que tudo que venha por cima continue por cima. Então... Olha que isso aqui fora. É só para atravessar. Isso aqui é só para atravessar. Aí agora é só montar, né? Acho que eu consigo montar tudo com uma esteira cheia. Blueprint de empilhamento. São quatro esteiras. Pode ser aqui. Esta aqui. E esta aqui. E o resultado vai ser... Aham! Todas iguais. Sempre vão estar todas iguais. Parece que deu bom. Pelo rate aqui que está passando nas esteiras. Só estou dando uma falhada aqui embaixo. Mas é porque... Será que ele fica tentando entrar aqui quando não tem espaço? Não. Porque não tem como ele entrar. Sempre vai estar parado aqui. É. Agora começou a pular aqui mais. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É que não tem como ser esteira cheia, né? Porque eu coloquei seis. É que cinco travaria, né? Cinco permutadoras travariam. É isso mesmo. Aí eu preciso que metade... Será que seria interessante eu criar mais uma permutadora? Não. Não preciso. É só eu separar. Fazer assim, ó. Fazer uma graça. Puxar para cá. Porque eu tenho que ainda pingolar ali a outra saidinha, né? Fazer assim, ó. Puxar ela um pouco para cá. E para cá. Aí eu quero que o que estiver embaixo venha para cima. E tudo isso... Não, pera aí. Tem que dar um giro ainda, né? Qual que é que tem que girar? É qualquer uma das duas. Não, não pode. O vermelho tem que ficar na diagonal com o verde. Deixa eu ver como é que está vindo o meu... O meu verde aqui. É, o verde já está na posição correta. Então, esses dois aqui são montados para montar em cima desse aqui depois de um giro, ó. Vou arrancar isso aqui. Esse aqui tem que dar um giro... De 90 graus horário. Não anti-horário. É horário, né? Está aqui. 90 graus horário. Deixa eu trazer este aqui para cá. Eu tenho que trocar aquela plataforma de pintura, né? Vou trazer até aqui. Este aqui vem daqui. Aí eu empilho tudo. Na verdade, não, né? Porque este aqui está saindo somente por baixo. Então, este tem que vir para cima. Então, já troca aqui, ó. Plataforma de baixo para cima. Estes dois vão ser montados aqui. Então, este vem por baixo. E este vem por cima. E vai me dar a parte superior daquele ali. E este aqui... Está saindo por cima. Por que eu coloquei este aqui para cima? Estas duas plataformas aqui não existem. Ok. Está correto. E agora é outra dessa aqui. Outra empilhadora. Aqui. E vai trazer este cabra aqui. E este cabra aqui. E vai me dar como resultado... Aham. O que aconteceu? Este aqui vem por cima, né? Ele está saindo por baixo. Droga. Cancela. 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 Este aqui tem que inverter. Ai, dificuldade. Este vem por cima. Este aqui. Agora sim. Essa plataforma aqui. É botar ela aqui, na verdade. Colocar ela aqui para entregar direto. O que é essa aqui? Não lembro. O que eu coloquei ela aí? Eu vou entregar ela diretão. Não é que não, né? Depois se eu for dobrar isso aqui. Aí fica ocupado ali. Aquela área ali em volta. Então não. Então vamos colocar ela para empilhar aqui. Do que está embaixo. Vem para cá. E vem para cá. E vai dividir. Se eu quiser dobrar essa aposta aqui. Eu tenho que pegar esse outro quadrado, né? Para manter o mesmo rate. E ter quadrados diferentes. Mas eu acho que agora foi. Foi ou não foi? Ele está mostrando ainda algumas peças erradas. Por que ele está mostrando essas peças? Deixa eu limpar aqui. Ele não mostra a peça... Ah, e está errado. Está errado, pô. Por que eu tenho que dar um giro nessa aqui? A de cima está certa. Debaixo que está errada. E dá um giro nessa aqui, ó. Onde eu errei? É verdade. Eu tirei a plataforma de giro, né? Quando eu dei Ctrl Z, eu tirei a plataforma de giro. Aqui, ó. Só espetar ela aqui. É um giro horário. Acho que é isso. Aí está mostrando dois tipos diferentes. Ah, agora sim, ó. Agora sim. Só limpar. Ainda está mostrando dois diferentes. Ô, cacete. Por que ele está mostrando ainda dois diferentes? O de cima está sempre certo. Qual que é o problema com o de baixo? Nenhum. Está certo, pô. Por que ele ficou pingolando? Só entregar. Ah, se lascar. E para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Certo? Ele ainda está mostrando duas formas diferentes? Mano, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu procurar aqui com calma. Para mim não está fazendo muito sentido não. Mas eu acho que... Se todas as peças daqui saem sempre iguais. Não é? Todos os quadrados aqui saem sempre iguais. Nunca tem como ser diferente porque as entradas e as saídas aqui são sempre iguais. Ele vem para cá. Esse aqui vai embaixo desse e monta certinho. Aqui sai sempre certo. A parte de cima está sempre certa. É aqui o problema. É aí que está. Não tem problema. Mano, está tudo certo. Esse jogo está maluco. O jogo está maluco. Tem que entregar 21 mil de salada de desgraça aqui. Caceta. Não faço ideia do por que isso aqui está assim. Tem que ter alguma coisa errada para ele estar mostrando. Ele não mostraria à toa. Mas olhando aqui você vê que está tudo sempre certo. Se eu repetir essa área aqui. Quanto custa? Isso aqui custa 46 plataformas. 19 mil. Blá, 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 blá. Ctrl C. E aqui. Aqui. Consigo puxar esse negócio para cá. Consigo. Certo? Aí eu coloco aqui uma extratora. Eu copio aquela lá de baixo também. Sem problema. Mas aqui eu tenho ela pronta já. Extração 1. Virado para cá. Com os conectores. Aqui e aqui. Tem ponto tem que gastar. Se não tem, beleza. Mas se tem ponto tem que gastar. E aí a saída disso aqui vai ser aqui, né? Aí esse cara aqui eu plugo ele aqui, ó. E aí com isso eu dobro o meu hate. E aí ao invés de eu fazer isso aqui, eu deixo um só para esse. É, tanto faz. Se eu plugar aqui daria na mesma. Aqui, ó. Pronto. Só conferir agora para ver se está certo. Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. Eu só preciso arrumar a minha plataforma de pintura, né? E a gente já sabe que ela está errada. E eu nem salvei ela ainda. No caso é essa aqui, ó. Salvar. Vamos salvar aqui como pintura padrão. Plataformas. É... Aqui tanto faz. Isso aqui provavelmente eu vou ficar mudando o tempo todo. Mas é bom ter um... Um norte. Cadê o ícone de pintura, mano? Aqui, ó. Salvar. Aí agora... Lá atrás eu pintei também, né? Não, eu já tirei verde direto de lá, né? É, já está tirando verde aqui. Não pintei, não. A pintura era só aqui mesmo. Preciso trocar essa plataforma aqui. Tem que tirar isso aqui. Isso aqui é o quê? É um empilhador, né? Tira o empilhador. Isso aqui é para jogar para cima. Tá. Beleza. É... E tira isso aqui. Vamos agora para as blueprints. Eu não tenho mais... Não tem mais... Não dá para trocar aqui? Será? Talvez tenha um jeito de colocar mais blueprints aqui. É... Pintura padrão. O outro era ficou pintura básica, né? Dá um shift aqui para inverter. Para a pintura entrar pelo lugar correto. Ok. A orientação está correta. Este vem por baixo. Aí eu tenho que colocar agora um... De baixo para cima. Aqui. Este de baixo para cima... Vai entrar numa... Empilhadora. Aqui. Pronto. Resolvido o problema da pintura. Mano, até quando esse bagulho ia ficar assim? Eu fico me perguntando. Boa. Deixa eu ver se deu certo aqui agora. Vai ter que sair igual esse aqui, né? É. Está saindo igualzinho. Bom, a pintura pelo resto está dando certo. Chegou lá a pintura. Está pintando aqui. Ok. A esteira está saindo quase cheia. A entrega aqui está boa. E o resultado está sendo muito bom. Se deu bom aqui. Está certo. O verde está no quadrante 4. Vai começar a montar de novo. Assim que chegar o restante aqui. É. Tinha sobra, né? Tinha sobra desse aqui. Por isso que a pintura lá estava saindo esteira cheia. E esse aqui eu preciso de duas esteiras cheias. Uma para montar esse. E uma para montar esse. Então é uma esteira cheia para cada um de quadrado. Então é uma esteira... São duas esteiras cheias de quadrado. E uma esteira cheia do... Dessa estrelinha aqui. Para no final dar uma esteira cheia dessa aqui. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Deixar fazer essas entregas aí. Vou dar uma descansada agora. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.